O vídeo de hoje vai ser relacionado a Matuê e ele explicando por que o teto foi embora da Bahia. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que está assistindo, deixar o like no vídeo e se inscrever, beleza? Ah, e outro aviso muito importante, rapaziadinha, eu criei um canal 2 e nesse canal 2 eu fiz a biografia do MC Kevin, ou seja, lá eu contei a história dele todinha detalhadamente pra vocês. Então mano, fica por fora desse conteúdo e clica no primeiro link da descrição e no conteúdo fixado, beleza rapaziadinha? Então vamos pra cima e como todo mundo já sabe, marcha na boneca. Eu vou colocar pra vocês aqui o próprio Matuê falando por que o teto saiu da Bahia e algumas outras coisas, né? Nessa live o Matuê se confundiu ali a 30 pra 1 com a Rache, né? Foi um tanto quanto engraçado, mas ficou nítido ali que ele estava alombradão ali de canabissativa, né tropa? Mas pega a visão. Cadê o teto? O homem sumiu. Então, eu tenho notícia sobre o teto, eu não sei se vocês sabem rapaziada, mas o teto tá morando aqui em Fortaleza agora. Arrastamos ele pra cá oficialmente, o moleque tá no estúdio. Então, eu que já falei rapaziada, já me posicionei sobre essa parada da quarentena e tal. Tem gente que me pergunta assim, caralho, ainda tá sozinho, ainda tá em quarentena? Tô mano, essa porra não acabou. E quem não tá respeitando ainda, assim, na minha opinião tá viajando, tá ligado? Mas cada um escolhe a vida que faz o que quer. Não tô aqui pra julgar ninguém não. Então, por isso eu não tô trombando os moleque, tá ligado? Nem ele, nem o Will. Quando eles vêm pro estúdio, eu fico em casa. Tipo assim, mas logo menos a gente vai tá junto. Se Deus quiser. Logo menos. Então rapaziada, já deixa nos comentários o que vocês acham sobre essa parada. Que, na continuação aqui, a gente vai colocar outras paradas pra vocês que é mais ou menos o seguinte. O próprio Matuê, umas 30, 30 pra 1, né? Dessa mesma live, queria dar um salve também aí, mano. Pro mano que gravou a live aí, reproduziu pra nós, que é o Siga News Trap. Faz um tour pela 30, demorou. Vou fazer, mano. Vou fazer o tour pela 30. Peraí, quem é que mandou essa pergunta? Que essa pergunta é boa. Peraí que eu vou fazer. E é porque a 30 tá suja, hein? Não sei se vocês sabem, mas aqui na 30 tem uns 10 gatas, assim, que eu criei assim na rua. E aí eles entraram aqui, mano, e acabaram com tudo. Olha, ali já tem um, já. Aí, ó. Isso fica tudo aí. Aí eu deixo, né? Entrar. Aqui que é a 30, rapaziada. Nossa sala. Vou ligar essa luz aqui, ó. Pum. Pega, fi. Já viu esse tanto? Um artista só com esse tanto aqui. Do Trap. BR. Eu desconheço. Aí aqui é a cozinha. Nada demais. Tá sujo pra caralho. Ó, isso aqui é coisa do iu e do teto, hein? Eu digo mesmo. Ó. Bebendo linha ainda. Eu vou falar pra mãe de vocês, hein? Que vocês estão aqui na 30 bebendo linha, hein? Vou falar. Aí aqui, ó. Nossa, a arazinha. Futebol. Basquete ali. Vou nem mostrar muito ali, não. Ai, caralho. É isso, galera. É simples. A 30 é pequena. Tá ligado? Aí tem... Salinha da diretora ali. Salinha da rapaziada que faz as vendas de show aqui. E aqui é o meu estúdio. Tá ligado? Agora, rapaziadinho, o que que eu vou colocar pra vocês? Uma parte também da live dele trocando essa ideia pesada, beleza? E aí, cara? E aí, irmãozinho? Tá de Buenas? De Buenas, mano. Tamo aqui, né? E aí? Tá lá. De jeito. Ouvindo o guia, gravando o guia. Só aqui. Só de boa. Apes de novo, Fê? Não sei, né? Não sei. Não sei. Quem sabe? Não sei. Ô, vai rolar esse estúdio de série aqui ou não vai? Vai, irmão. Vai. A gente vai fazer assim, ó. Testezinho de PCR. Pra todo mundo saber que tá sem Covid. Mas... Bora cair pra dentro. Bora cair pra dentro. Tá gravando vários aí que tô ligado, né, safado? Tô. Tô na... É isso, é isso. Quero dar tudo. Ei, mano. É verdade que todo mundo que é da 30 tem que morar na praia? Mano, isso é justo, tá ligado? Tem que morar na beira da praia, na verdade. Tem que ver o mar, tá ligado? Tem, Lec. Tem que ver, mano. Essa é a regra, pô. Essa é a regra. Todos os funcionários. Todos os funcionários. Todos os membros. Todos os membros. Tem que morar na... Ah, é, Lec. Lec, a gente vai fazer um clipe ainda, a vivência do Portal, pra o pessoal entender o nível do... Rapaziada, eu mereço ver isso aqui, mano. Ver isso aqui, tá ligado? Entende, tá ligado? Galera, não tem noção, assim. Não tem, não tem, mano. Olha o churrasquinho enrolante. Churrasquinho com o lado pelo Bernardo. Tá aberto. Isso aqui é o Portal City, mano. A vista inteira aqui da City. Caralho. Nossa, tu tá aí bem na PF, né, irmão? Mano, eu tô bem aqui mesmo. Só curtindo no lazer. Bala. Bala, bala, bala. Mas é isso, mano. Boa sessão de trigo aí, irmão. Cadê o Wilson? Peraí, peraí. O Wilson não tá comigo. Peraí que eu vou chamar o Wilson Clinton. Só pra... Raipar. Tenta pra um na área. E a galera tá querendo saber cadê o frio. Olha a porra de frio. Frio nunca, Lec. Eu odeio o frio, mano. Tem frio aqui fora no Ceará por um motivo. Não faz frio. Aqui é difícil fazer frio, viu, mano? Da hora que eu cheguei, eu vou pegar um frio aqui. Tô lendo os comentários, velho. Caralho, Wilson, velho. Se eu entrar, tem que soltar prévio. É o Lewis. O cara gasta muito, hein, mano. Não dá. O Will tá desligado. O Will tá dormindo. O Will tá dormindo. O Will tá dormindo. Com certeza. O Will tá dormindo. O Will sempre tá dormindo. Aí, Lec. Pois é isso, hein, mano. Logo menos. Tô. Aquele jeito. Valeu. É nóis. Me desliga aí. Eu não sei não, mano. Desliga tu aí. Eu sei não. Tem que abrir. Deixa eu ver como que... Voltaria. Então é isso, rapaziadinha. Muito obrigado pela audiência. E tamo junto. É nóis, mano. Quero agradecer vocês aí. Tamo no rumo de um milhão de inscritos. Falta pouco, né? É, tamo junto. É nóis.